Oi, oi gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje, eu trago uma sugestão de enfeite de Natal, que pode servir tanto como um cartão, quanto como uma tag para decorar e prender na embalagem de presente. Para esse modelo de cartão tag, nós vamos usar três recortes ovais ou circulares, sendo dois em papel branco e um no papel vermelho. Em um dos recortes brancos, você irá colorir apenas metade dele com um tom de rosa bem clarinho, usando algum material de sua preferência. No meu caso aqui, eu irei utilizar uma carimbeira de Stress Oxide. No segundo recorte branco, que será a barba do Papai Noel, basta dobrar o recorte ao meio e com a ajuda de uma dobradeira, reforço o vinco. E aqui está pronta a barba do Papai Noel, que será a parte móvel da tag cartão, e onde ficará a mensagem do seu cartãozinho ou apenas escrito um de para no caso das tags presentes. Agora é só colar na base fixa, passando cola em apenas um dos quadrantes do recorte, e colar procurando alinhar os cortes, especialmente se eles forem escalopados como estes. Já com o recorte no papel vermelho, nós faríamos o gorrinho do Papai Noel. E é só cortar um pouco menos da metade do recorte do oval, deixando espaço para os olhinhos, de modo que o seu recorte ficará um pouco deslocado, meio que na diagonal, desse jeito. Aí é só colar na base. Agora nós vamos dar um acabamento na colagem e incrementar o gorrinho do Noel, onde eu irei colar essas mini florzinhas feitas com esse furador mini. Para montar a carinha do Papai Noel, eu usei as rebarbas dos recortes dessa faquinha de óculos para fazer os olhinhos e o nariz. Então, primeiro eu colo os recortes das escleras dos olhos recortados num papel branco, e em seguida eu colo os recortes do papel preto, que serão as íris. Colo também um bigode feito com um furador, antes de colar o narizinho do Papai Noel. E para fazer as vezes da boquinha, eu recorto um pedaço de uma das abas de um recorte de coração e colo por debaixo do bigode do nariz. Para fazer um charminho, eu fiz os óculos do Papai Noel usando papel laminado e acetato para ficar bem realista e fofinho. Em seguida, eu colo dois recortes de círculos escalopados para fazer as vezes do pompom do gorrinho. E eu colo na frente e no verso também. Para finalizar, eu irei decorar o gorro do Papai Noel colando esse recorte de avezinho junto com algumas meia-pérolas vermelhas para incrementar mais o recorte. E assim está pronto o nosso cartão em forma de tag natalina onde você pode usar esse espaço interno para escrever sua mensagem, sua dedicatória e você pode ainda fazer esse mesmo modelo de cartão em versões menores em outros formatos, como um círculo, por exemplo, para servir como a tag ou até mesmo como enfeite de árvore de Natal. E pode ainda usar essas tags para marcações de presentes carimbando um de para na parte interna do enfeitinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de enfeite natalino e ou cartão estilizado em forma de tag para os seus presentes e lembrancinhas de Natal para os amigos, vizinhos e familiares. Espero que as ideias que eu trouxe tenham sido úteis para as criações dos projetos natalinos de vocês. Se gostaram, não esqueçam de me contar e de deixar o seu like para deixar o meu Natal ainda mais feliz. Gratidão a todos pelo carinho e pela companhia e espero vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!